E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar de um programa que com certeza marcou a infância de muita gente, eu tô falando do Play Game. Mas primeiro, se você for novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e de nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos, beleza? Já se inscreveu? Então agora sim, vamos falar sobre o Play Game. Pra quem nunca ouviu falar, o Play Game foi um programa de TV que passava os domingos no SBT. Ele estreou em 1993 e era apresentado pelo Gugu Liberado. E o mais legal é que o Play Game era um programa inteiramente dedicado a videogames, o que deixava a molecada alucinada na época. Tá, mas como esse programa funcionava? Ele era um game show onde pré-adolescentes competiam em vários games e gincandas e venciam que faziam mais pontos. Pra participar do Play Games, tinha que preencher e enviar um cupom que vinha nas saudosas revistas Ação Games. Aí como eu também coleciono revistas antigas de games, eu tenho uma aqui pra mostrar pra vocês, ó. Esse aqui era o cupom, pessoal. Eu lembro que na época eu mandei um montão de cupons, mas infelizmente eu nunca fui chamado. Eu lembro perfeitamente de tudo que acontecia no programa, porque em 1993 eu já tinha 11 anos, mas infelizmente quase não existem imagens, vídeos ou informações sobre o Play Game. Então a maioria das coisas que eu falar aqui vai ser das minhas lembranças da época. Mas pra você sentir como era tudo aquilo e como a criançada ficava pirada, eu vou passar pra vocês um comercial do Play Game. Curte aí. Domingo é tudo alegria. No programa Silvio Santos, o Gugu apresenta o Play Game. Uma empolgante competição pra ver quem é o craque no videogame. Muita ação. Um show de efeitos. A garotada na tela do computador participa de incríveis jogos e enfrenta perigosos inimigos. Play Game com o Gugu. No programa Silvio Santos. Esse comercial deixava a gente doido pra chegar logo o domingo e assistir o Play Game. Eu mesmo não perdia um. Agora vamos falar um pouco sobre as competições do que rolava nesse programa. O Play Game era patrocinado pela Tectoy, então só tinha um jogo de Mega Drive e do Master System. Eu achava muito massa as competições, porque os participantes disputavam partidas em vários jogos tops, tipo Street of Rage 2, Alex Kidd, e principalmente Sonic 2 do Mega Drive. E o legal do Sonic é que a disputa era em tela dividida, e acho que ganhava quem fazia mais pontos, ou coletava mais argolas em determinado tempo. E essa disputa era muito louca. Mas beleza, eu já falei que o Play Gamer era um game show com gincanas e competições, mas faltou falar do ápice do programa, que pra mim era sem dúvidas o momento que os participantes entravam dentro do jogo. É, pessoal, vendo hoje em dia fica fácil ver que tudo era feito no fundo verde usando chroma key, mas na época ficava alucinado tentando entender como eles estavam fazendo aquilo. Eu pensava, o que? O moleque entrou dentro do jogo? Era top demais tudo aquilo. E como eu falei no começo do vídeo, eu mandei trocentos cupons e nunca fui chamado, porque meu sonho era entrar dentro do jogo. E como isso não aconteceu, eu vou entrar na marra. É, pessoal, eu sei que vai ser vergonha alheia, mas eu vou participar do Play Game na marra. Eu sei que foi ridículo, mas meu sonho foi realizado, é isso que importa. É aquele negócio, hoje em dia temos internet, podemos pesquisar qualquer coisa instantaneamente, mas no começo dos anos 90 não era assim. Então ter um programa inteiro sobre videogames era algo surreal para a gente. E foi, sem dúvidas, muito marcante para todo mundo que viveu tudo aquilo. É isso aí, pessoal. Espero de verdade ter curtido o vídeo. Se você for novo por aqui, novamente convido para se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, beleza? Então, como sempre, eu agradeço de verdade por acompanhar o canal. Forte abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho